Olá, boa tarde, alunas e alunos. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de PC. Lúcia, já vou indo, de Maria Heloísa Penteado. Vamos conhecer a história, pessoal? Então, vamos lá. Lúcia, já vou indo, não sabia andar depressa. De maneira nenhuma, andava devagar, falava devagar, chorava e ria devagarinho e pensava mais devagar ainda. Muito natural, pois ela era uma lesma. Então, olha aqui, a Lúcia. Um dia, Lúcia recebeu um convite para uma festa. Que legal, né, pessoal? Levou o dia inteirinho para ler o bilhete que dizia assim Chispa, foguinho, alibélula, convida você para uma festa dançante Embaixo do pé de maracujá Às oito horas da noite do dia 30 de janeiro Mal acabou de ler, Lúcia já se foi preparando para a festa Queria se pôr a caminho imediatamente, embora faltasse ainda uma semana Então, ela estava aqui lendo e ela foi lá se arrumar Juro que vou chegar na hora, disse para si mesma E começou a lembrar as muitas festas que havia perdido por chegar sempre atrasada Ao aniversário da malroquinha Cocinela Que era sua vizinha Chegou um dia depois da festa Tardinha, né, pessoal? Ao casamento do grilo João das Pintas Com o Sara Pintada Chegou tão tarde Que foi encontrar o casal Já com um filhinho Nossa! Nesse instante O relógio da sala bateu três horas da tarde E Lúcia teve um sobressalto Pois não é que já perdera duas horas pensando naquelas coisas E começou a se arrumar afobadamente Pôs na cabeça uma peruca de caixinhos com um laçarote de fita cor de laranja E com isso perdeu um dia inteirinho Olha ela aqui se arrumando Colocando a sua peruca Encheu uma cesta com brotinhos de alface Para ir comendo pelo caminho E lá se foi mais um dia Deu corda no relógio para que não parasse na sua ausência E outro dia perdeu Só faltava fechar a casa E ela perdeu nesse serviço mais um dia Enfim, a molenga se pôs a caminho Tendo exatamente três dias para chegar ao pé de maracujá Que não era muito longe Então olha a Lúcia fechando a casa Com os brotinhos de alface aqui do lado dela Chegou o dia da festa E ela ainda estava andando Pelo caminho encontrou muita gente que também ia para lá Viu Dona Issa com a cinturinha apertada num cinto de fivela de ouro De braço dado com o marido de camisa listrada e boné Viu Lili taturana toda besuntada de brilhantina Para que seus pelinhos não ficassem arrepiados Viu Zé caramujo de caracol xadrez enrolado no pescoço Viu as formiguinhas quem quem numa longa fila Comportadas e quietinhas como meninas de orfanato a passeio num domingo Viu abelhas, besouros, pernilongos, vespas e mil outros bichinhos Todos passavam por ela e sumiam ao longe Então olha que Lúcia E aí a borboleta disse Desvie para a esquerda A Joaninha avisou Olha a pedra As formiguinhas Não diga Então sabe Andem fofoqueiras E a lagarta disse Olha a pedra E o caracol disse Cuidado com a pedra E a outra formiguinha Ela disse Um, dois, um, dois, um, dois Então estavam todos indo Para a festa Depressa Lúcia Assim você não chega Diziam de passagem E ela respondia Machigando devagarinho Um brotinho de alface Já vou indo Já vou indo E se esforçava E se esforçava Pensando que estavam dando um bocadinho mais depressa Que engano Quase não saía do lugar Vamos Lúcia Assim você não chega Disse a Joaninha E a Lúcia disse Já vou indo Enfim Ela começou a ouvir A orquestra das cigarras Estou pertinho Pensou Mas Algumas horas E estou lá E seu entusiasmo Era tamanho Que até conseguiu De fato Andar um pouquinho Mais depressa Olha a pedra No caminho Gritou nesse instante João Barata do Mato Que também está indo Para a festa Aviso inútil Porque Lúcia Já vou indo A viu muito bem Era a Maria Redonda Uma pedra perversa Que gostava De pregar peças Nos outros Ficava sempre No meio do caminho De propósito Para que tropeçassem Nela E caíssem Então Ria De se sacudir Toda Eu vou me desviar Dela Pensou A lesminha Mas a coitada Pensava Mais devagar Ainda Do que andava Por isso Não teve tempo De se desviar Tropeçou E caiu Que dó Né pessoal Mas não se machucou Ainda bem Né Porque caiu Muito devagarinho Tão devagarinho Que a pedra Nem achou graça Então aqui Olha Lúcia Vou me desviar Vou A pedra Vai Quando E as formiguinhas Indo Um dia No mês que vem Se Deus quiser Ela chegará Se não chover Se não cair Se não dormir Parem de papagiar E andem Essa formiguinha Mandou Todas Ficarem Quietas Então olha A Lúcia Caindo Devagar Da pedra Aí O gafanhoto Coitada A Joaninha Falou É distraída A minhoca Disse Uma borboleta A outra Minhoca Não Sua boba É uma É um laço De fita Voando Olha O laço De fita Da Lúcia Voando Aqui Aí o besouro Disse Você vai A festa? O outro besouro Disse Claro Não estão Todos Indo Para a festa Lúcia Levantou-se Arrumou A peruca Que se havia Entortado Na cabeça E foi buscar A cestinha Que havia Rolado Longe Nisso Perdeu Um dia E mais outro Quando chegou Ao pé de maracujá Não havia Mais nem sinal Da festa A tão esperada Comentada E suspirada Festa Quem achou Graça No caso Foi o pé De maracujá Começou A bater Uma folha Na outra E a cantar Assim A Lúcia Já voindo Vinha Vindo Vinha Vindo Tropeçou Numa pedrinha Foi caindo Foi caindo Mas Lúcia Não achou Graça Nenhuma Chorou Muito O seu chorinho Vagaroso De lesma Uma lágrima Por hora Um soluço A cada Meia hora Olha 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 ela A Lúcia Ela disse E foi espiar Viu Viu A pobre Lúcia Chorando Compreendeu Tudo E ficou Morrendo De pena Foi buscar Uns docinhos Que sobraram Da festa E ofereceu Impossível Impossível Você chegar Atrasada A lesminha Ficou Pensando Naquilo E Como pensava Muito devagar A libélula Chamou As irmãs E Legeiras Como foguetinhos Foram A casa De Lúcia Prepararam Tudo E distribuíram Os convites Então olha Elas Arrumando Distribuindo Todos os convites Vou chamar O pessoal Já estão Tudo Em ação Vamos para A casa Da Lúcia Elas Diziam As abelhas Também Querem Pegue E eu Não ganho Já Estribuí Tudo E aqui São os convites Para a dona Borboleta Azul Para a Família Das formigas Para o Grilo Para a Dona Taturana A Taturana Aqui Credo A família Da Libélula Era toda Elétrica Ao contrário De Lúcia Né pessoal Zastraz E tudo Ficou pronto Só faltava Colocar a Lúcia Dentro de casa Para receber Os convidados E agora Lúcia Não está Em casa Será que Ela vai participar Da festa Pessoal Vamos ver Então olha Tudo arrumado As bexigas As bandeiras Os comes E bebes Bonito Né Enquanto Isso Lúcia Já voindo Que já Tinha Acabado De pensar E estava Encantada Com a Ideia Vinha Vindo O mais Depressa Que podia Talvez Dentro De alguns Dias Se não Tropeçasse Outra vez Na pedra Maria Redonda Estivesse Em casa E a Libélula Chispa Foguinho Tinha agora Um problema Os convidados Já estavam Chegando E a festa Não podia Começar Porque a Dona da Casa Estava Fora Como Trazer Lúcia O mais Depressa Possível Como Será Pessoal Então Olha Lúcia Nunca Participou De uma Festa A Libélula Teve Uma Ideia Que é Fazer A festa Na Casa Da Lúcia Porque Assim Ela Não Perderia A Festa Só Que Elas Foram Tão Rápidas Para Entregar Os Convites Que A Lúcia Não Está Na Sua Casa Para Receber Todo Mundo O Ela Diz Que Está Correndo Mas Que Velocidade Olha Aqui Um Bichinho Falando Um Centímetro Por Hora E A Lúcia Vou Correr Estou Correndo Será Que Ela Consegue Chegar Pessoal Crick A Libélula Deu Um Estalinho Já Descobrira A Solução Não Abrir E Fechar De Olhos Explicou Tudo As Irmãs E Foram Buscar A Lúcia Puseram A Molenga Em Cima De Uma Folha De Capim E Vieram Voando Trazendo A Folha Pelos Ares Danadas Como Ela Só Em Dois Minutos A Lesma Estava Em Casa Ufa Então Ela Vai Participar Da Festa Né Pessoal Isso Apesar De Ter Caído Da Folha Três Vezes Aqui Olha A A Joaninha Dizendo A Lúcia Voando O Besouro Segure-se Bem As Flores Puxa E Olha Aqui As Libelas Carregando A Lúcia Em Cima Da Folha De Capim Então Aqui Está A Festa Pessoal Então Todo Mundo Conversando A Formiga Ela Ela Convidou O Caramujo Nem A Barata Do Mato Por Que Será E Outra Pessoa Disse Ela Chegou Voando Com Que Asas Foi Assim Que Oh Maravilha Pela Primeira Vez Na Vida Lúcia Já Voindo Assistiu A Uma Festa Inteirinha Do Começo Ao Fim Que Legal Né Pessoal Ela Conseguiu Participar Da Festa Inteirinha Vocês Gostaram Da Leitura Espero Que Sim E E E Pessoal Vocês Gostaram Da Leitura Eu Espero Que Sim Então Nessa Atividade De Hoje Eu Proponho Que Vocês Gravem Um Vídeo Ou Um Áudio Que Vocês Sentirem A Vontade Tudo Bem Me Respondendo A Seguinte Pergunta Por que Lúcia Sempre Chega Atrasada Nas Festas Então Eu Aguardo A Resposta De Vocês Tudo Bem Desejo Um Ótimo Dia Um Ótimo Estudo Beijos